Olá, telespectador da Mídia Mais TV, ouvinte da Rádio Mais e Internauta. Seja muito bem-vindo ao Momento de Reflexão com Crescina Enquiat. E hoje nós trazemos a história relativa aos antivírus. E aos vírus, sim. Porque se temos um vírus, é importante que tenhamos antivírus, não é? E esta é uma mensagem enviada por Renato Gavalotti Filho, a quem endereçamos o nosso profundo agradecimento. Alerta! Vírus mentais atacam a sua mente. As pessoas andam muito preocupadas com os vírus em seus programas de computadoras. Mas se esquecem que há certos tipos de pensamento automáticos que provocam verdadeiras panas em suas próprias mentes. Passe agora um antivírus em seu cérebro, se detetar algum destes vírus, delete-o imediatamente. E o primeiro de todos é o vírus do sempre ou nunca. Este vírus ocorre quando você pensa que alguma coisa que aconteceu vai sempre repetir-se. Ou que você nunca vai conseguir o que quer. Variantes do vírus. Ele sempre me diminui. Ninguém vai telefonar para mim. Eu nunca vou conseguir um aumento salarial. Todo mundo sempre se aproveita de mim. Meus filhos não me ouvem. Quando você perceber este vírus, delete-o usando os programas da sua consciência. O segundo vírus é o vírus do negativismo. Ocorre quando os seus pensamentos refletem apenas o lado ruim de uma situação e ignora qualquer parte boa. Delete-o com o programa otimismo. O terceiro vírus é o de catástrofe. Esse vírus ocorre quando você prevê o pior resultado possível de uma situação. Ele provoca um colapso em suas iniciativas, fazendo-o desistir antes de tentar. O antivírus, para este, é cair na real. O quarto vírus é o vírus de leitura das mentes. Este vírus está a atingir sempre que você acha que sabe o que as pessoas estão a pensar, mesmo que elas não lhe tenham dito nada. O antivírus é o antivírus, a lembrar que já é meio difícil ler apropriamente, quanto mais a dos outros. O quinto vírus é de pensar com sensações. Este vírus, em geral, efete os nossos pensamentos em alguma situação desagradável do passado. Agora, situações semelhantes vão provocar pensamentos negativos. Eu tenho a sensação de que isto não vai dar certo. Simplesmente, delete-o esse bicho. O sexto vírus é o da culpa. Substitua palavras como eu deveria, eu preciso, eu poderei, eu tenho de... Com as palavras, eu quero, eu vou, eu posso fazer assim. Não fique concentrado no passado. Use um antivírus momento presente. O sétimo vírus é o da rotulação. Sempre que esse vírus coloca um rótulo em você mesmo ou em outra pessoa, ele detém a sua capacidade de ter uma visão clara da situação. Variantes do vírus. Tonto. Frígida. Arrogante. Irresponsável. E mais de um milhão de rótulos auto-instaláveis. O rótulo generaliza, transformando a realidade das pessoas em imagens virtuais da sua imaginação infetada. O melhor antivírus para ele é a ampliação da consciência. O oitavo vírus é o da personalização. Esse faz você levar tudo para o lado pessoal. É, leva tudo para o lado pessoal. Exemplo. Quando alguém passa por você de cara amarrada ou amarrada e não te cumprimenta, o vírus faz crer que a pessoa certamente está com raiva de você. A expansão da consciência. Pula lá. Delete esse vírus, está bem? Delete. Este vírus. O nono vírus é o de culpar os outros. É um dos piores vírus. Ao culpar automaticamente os outros pelos problemas de sua vida, este vírus o torna impotente para responsabilizar-se pelo próprio destino. Incapaz de mudar qualquer coisa, use o antivírus da autoestima. E pare de projetar nos outros as suas próprias culpas, ok? E a terminar, o décimo vírus é o do medo. É o pior de todos os vírus do pensamento. Comprime completamente sua vida. Bloqueia todo o sistema de realização e de relacionamento. Delete os reflexos da intimidação exteriores, AVC e instale o programa Autoconfiança. Mantenha os seus antivírus. Mantenha os seus antivírus do pensamento sempre ativos. É, mantenha-se sempre eles online, pois nunca se sabe quando essas pragas voltarão a atacar, ok? Mantenha os seus antivírus do pensamento sempre ativos, ok? Ou mantenha-os online, pois nunca se sabe quando essas pragas voltam a atacar. E porque nunca sabemos quando essas pragas poderão nos atacar, é importante que nós mantenhamos sempre o bom ânimo, não é? Sim. Instala teus dedos comigo assim. Assim. Vamos instalar os dedos assim, como diz mais bênçãos nesta música. Tem bom ânimo, ok? E instala todos os antivírus necessários para que sempre estejas assim, em bom ânimo. Hoje, nós todos somos vencedores. Se eu venci, você também vai vencer. E nós vamos vencer a Covid-19, mas é importante que mantenhamos sempre bom ânimo. Possamos, cada um de nós, ser responsável pelas nossas ações, ok? Nada de responsabilizar os outros pelos nossos atos, ok? Os nossos atos são muito, mas muito importantes para mudarmos o futuro. Então, vamos todos nos manter sempre responsáveis e sempre com bom ânimo. E, com certeza, qualquer mal iremos vencer. Ficamos por aqui, voltamos num próximo momento de reflexão. Temos o Senhor, Jesus Cristo, que é o teu maior tesouro. Por isso, levanta os olhos, pois montes de onde venho, dou socorro. Temos o ânimo, eu venci a morte. Temos o ânimo, eu venci o mundo.